Todas as vezes Tá me deixando louco Me matando aos poucos Por não mais te encontrar O nosso quarto Está tão triste Sem você E eu Sem os teus carinhos Já não suporto Nem olhar pra nossa cama Só perco que eu vou dormir Sozinho É um palco vazio Hoje a nossa cama Já terminou o drama Do nosso amor A nossa casa Hoje está tão vazia A nossa cama está tão fria Sem o teu calor O nosso quarto está tão triste Sem você E eu Sem os teus carinhos Já não suporto Nem olhar pra nossa cama Sabendo que eu vou dormir Hoje está tão vazia Hoje está tão vazia A nossa cama está tão fria Sem o teu calor Eu gosto muito de você Você também gosta de mim Porém Porém existe um porquê E este porquê Que me faz sofrer Que me faz sofrer assim Você tem outro em sua vida Eu fico sempre Eu fico sempre pra depois Você está sendo dividida E um coração E um coração não pode ser partido em dois Se na sua vida Se na sua vida Ele é somente Ele é somente o manda chuva Porque é que não se manda Para deixar você Para deixar você viúva Você é dona de um trono O trono O trono que ele lhe deu E nesse caso Ele é o dono De um tesouro de amor Que é todo meu Fazendo um papel de bobo Que é só ele a quem não ver Que eu faço o papel de lobo Mas de um lobinho Gamadinho por você Se na sua vida Ele é somente o manda chuva Porque é que não se manda Para deixar você viúva Se na sua vida Ele é somente o manda chuva Porque é que não se manda Para deixar você viúva Porque é que não se manda Para deixar você viúva Porque é que não se manda Para deixar você viúva Para deixar você viúva Para deixar você viúva Para deixar você viúva É bem fácil que o fogo do inferno seja a sua luz Mas vou deixar bem claro, esqueça que eu existo Você me fez de tudo, você faltou só me pregar na cruz Por isso agora, não me procures mais, que jamais eu serei o seu Cristo Como fez Pilato, lavou minhas mãos, não ergo uma pena mais ao teu favor Você não merece consideração, você não merece um pingo de amor Pra você hoje eu não existo, amanhã quem será o seu Cristo? Pra você hoje eu não existo, amanhã quem será o seu Cristo? Como fez Pilato, lavou minhas mãos Não ergo uma pena mais ao teu favor Você não merece consideração, você não merece um pingo de amor Pra você hoje eu não existo, amanhã quem será o seu Cristo? Pra você hoje eu não existo Amanhã quem será o seu Cristo Pra você hoje eu não existo Amanhã quem será o seu Cristo Naquela noite em que me disseste adeus E afirmaste que já tinha novo amor Li em teus olhos que não eram a verdade Pois voltaria lamentando a sua dor Compreendendo que sou tudo em sua vida Volta chorando e pedindo meu perdão Mas não te quero e agora sou feliz Já encontrei a dona do meu coração Quando te dei os meus carinhos não quisestes E só buscava muito luxo e vaidade A riqueza se acabou e me procura Mas quero ver que é morrendo de saudade Quando te dei os meus carinhos não quisestes E só buscava muito luxo e vaidade A riqueza se acabou e me procura Mas quero ver que é morrendo de saudade 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 Amanheceu Chovendo, aumentando o meu tormento Eu tinha passado a noite e acordado Só pensando em meu amor Vou cair da chuva fria Recordo os momentos Quando ela falou Entre nós tudo acabou Como é triste a minha dor Que vale ter Riqueza Sem meu amor Para meu lado A chuva cai agora Recorda a triste hora Que perdi a minha flor As toquinhas de saudades Tamborilam no telhado Caindo de mansinho Parece dizer baixinho O nome do meu amor Que vale ter Riqueza 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 Sem meu amor Riqueza 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 Carta, não te ore bem As linhas que descrevem minha sorte Existe um sentimento muito forte É algo que não posso esconder Corta ou não, que por favor Descubra este amor quase loucura Eu gosto de uma linda criatura Eu gosto tanto, tanto é de você Vou sozinho caminhando Pela praia relembrando Quando por aqui passei contigo Eu estava tão feliz Eu cantava tão alegre Com você aqui bem junto a mim A canção que ouço agora É a mesma que outrora Eu cantava com prazer As lágrimas caindo no meu rosto Já refletem o desgosto Destas férias sem você Se eu soubesse eu ficava Nesta praia não voltava Pra não ter o desengano Pois me sinto um grão de areia E o mar e mar é cheia Devolveu ao oceano Tenho os olhos marejados De chorar desesperado Por alguém que não consigo ver As lágrimas caindo no meu rosto Já refletem o desgosto Destas férias sem você Ao rever nosso barquinho Sinto ainda mais sozinho Não suporto recordar De um verão tão colorido Que hoje já nem faz sentido Oh meu Deus, por que eu fui voltar? Nesta praia ensolarada Lembro triste a minha amada Que sorrindo ao entardecer Aquele sorveteiro do carrinho Já me viu chorar baixinho Destas férias sem você Se eu soubesse eu ficava Nesta praia não voltava Pra não ter o desengano Pois me sinto um grão de areia E o mar e mar é cheia Devolveu ao oceano Tenho os olhos marejados De chorar desesperado Por alguém que não consigo ver As lágrimas caindo no meu rosto Já refletem o desgosto Destas férias sem você O que você quer me взятьia O que você quer me ver Eu quero é queijo Ou eu quero me vi A ver que você quer me ter O que você quer me vender É uma é que eu Eu quero me transferir Meu coração está ferido de ciúmes E a razão de tudo isso é você Pela coragem que teve friamente Um outro em minha frente fingindo não me ver Este lugar era eu quem ocupava Me pertencia por direito de amor Enquanto eu julgava ser seu bem amado Estava sendo relegado a um plano inferior Fiquei pra segundo plano Jogando em ser o primeiro No fim da noite Vem a verdade de quem só vive sonhando Porque acaba abraçando e só beijando o travesseiro Este lugar era eu quem ocupava Me pertencia por direito de amor Enquanto eu julgava ser seu bem amado Estava sendo relegado a um plano inferior Fiquei pra segundo plano Jogando em ser o primeiro No fim da noite Vem a verdade de quem só vive sonhando Porque acaba abraçando e só beijando o travesseiro Eu tenho sofrido tanto Amando quem só vive sonhando o travesseiro Amando quem não me pertence Ela é uma criança O seu amor é inocente Ela também me ama O amor assim é pecado Ela é criança Ela é criança de tudo E eu sou o homem casado Vou, vou deixar quem eu amo Vou, vou ficar chorando Mas deixar este amor é preciso Ela é criança de tudo O amor inocente não tem juízo Eu tenho sofrido tanto Amando quem só vive sonhando o travesseiro Amando quem não me pertence Ela é uma criança O seu amor é inocente Ela também me ama O amor assim é pecado Ela é criança de tudo E eu sou um homem casado Vou, vou deixar quem eu amo Vou, vou ficar chorando Mas deixar este amor é preciso Ela é criança de tudo O amor inocente não tem juízo Música Eu já não ligo que circulem os boatos Que hoje eu canto para sucumbir despeito Do seu amor eu fui apenas candidato E o coração de outro homem foi eleito Eu fiz de tudo pra conseguir seu afeto Eu te amei com carinho e devoção Mas o destino para mim foi indiscreto Me reservando apenas ilusão Quando das forças desiguais entram em disputa Sempre o dinheiro se incumbe a ser juiz O poderoso sempre sai vencendo a luta E o pobre sempre é o infeliz Mas me conformo por ter sido derrotado Não tive forças como outro teve glória Eu sendo apenas este ser apaixonado Não poderia ter esta vitória Quando das forças desiguais entram em disputa Sempre o dinheiro se incumbe a ser juiz O poderoso sempre sai vencendo a luta E o pobre sempre sai vencendo a luta E o pobre sempre é o infeliz Menor da guerra Menor da guerra Zeda E o enorme sai vencendo a luta A luta tem brigada Que erda minha vida, em um lugar que não se vive por amor A pureza que encontrei em sua alma, é bem maior do que seu corpo pecador Se ela vive como vive onde vive, foi levada pela falsa influência De alguém que ligou nos maus caminhos, aproveitando da sua inocência Eu preciso trazê-la comigo, ele dar o meu amor eterno Se a deixar eu estarei deixando, uma santa viver no inferno Eu preciso trazê-la comigo, ele dar o meu amor eterno Se a deixar eu estarei deixando, uma santa viver no inferno Se ela vive como vive onde vive, foi levada pela falsa influência De alguém que ligou nos maus caminhos, aproveitando da sua inocência Eu preciso trazê-la comigo, ele dar o meu amor eterno Se a deixar eu estarei deixando, uma santa viver no inferno Eu preciso trazê-la comigo, ele dar o meu amor eterno Se a deixar eu estarei deixando, uma santa viver no inferno Se a deixar eu estarei deixando, uma santa viver no inferno Até agora não sei por que brigamos Se entre nós um grande amor existe Estas briguinhas talvez seja por ciúmes É um motivo para nos deixar tão tristes Entre nós dois tem que haver compreensão Eu já não posso mais viver nesta incerteza Espero a hora de sorrirmos de alegria Mas todo dia nós choramos de tristeza Sei que me amas como te amo querida Teu coração sempre foi meu doce abrigo Sei que deseja viver sempre ao meu lado E eu também quero estar sempre contigo Se nosso sonho tornar realidade Sei que meus lábios irão sorrir me contente Nós que choramos tantas vezes sem consolo Depois juntinhos sorriremos novamente